Pessoal, como vocês sabem, a pescaria aqui do Minecraft é uma coisa que ninguém acaba usando Porque além de ser muito chato, não dá tanta coisa boa assim Então por isso, hoje eu baixei um data pack e vai deixar a pescaria muito, mas muito interessante Porque hoje, quando eu pescar, eu vou ganhar baú, pessoal, exatamente isso, mano O que vai ter dentro desse baú, vê o vídeo até o final pra poder descobrir, beleza? Então cara, eu tô aqui ó, na frente de um laguinho, só que eu não tenho vara de pesca Então logo de começo, vamos correr atrás aqui e conseguir uma vara de pesca e ver esse baú que vai sair da água, beleza? Então tá, vamos pegar aqui uma madeirinha tranquilo Tá pessoal, pra poder fazer a vara de pesca, eu vou ter que usar graveto e também linha É, o graveto eu já consegui basicamente, mas a linha, cara Será que é só com aranha que eu consigo mesmo? É pessoal, eu tô achando que eu vou ter que esperar anoitecer aqui, mano, pra conseguir linha Mas tudo bem, tudo bem, vamos já agilizar aqui algumas coisas então? Tá, eu vou fazer aqui então logo a crafting table, beleza Vou fazer aqui também os gravetos, dois eu vou usar pra poder fazer o machado e matar os mobs à noite, quando anoitecer E dois, não sei o nome, são três, né, pra poder fazer a vara de pesca, calma aí E beleza, esses aqui pra poder fazer a vara de pesca Tá faltando a linha, mano Ah, velho, só falta a linha, pessoal Tô louco pra ver aqui esses baús saindo da água, mano De vez em quando, mano, a gente pode dar sorte de encontrar uma aranha aqui de dia Só que... é... eu não tô com essa sorte toda não Mas galera, eu vi que tem uma caverninha aqui pra esse lado, mano Vai que a gente encontra aranha na caverna, porque é local escuro Então pode ter alguma coisa aqui Olha a caverna que eu vi Foi isso aqui, ó Olha o tamanho da caverna que eu encontro, mano Ah, não Apesar que era caverna grande, era só um bonequinho pequeno Galera, eu acho que eu encontrei uma coisa interessante, mano Aqui tem uma caverna Tá, tem cavão, tem ferro Velho, tem tudo que um player precisa Mas eu só quero aranha, mano Cadê a aranha que não aparece? Só fazer aqui também uma picareta, mano Porque assim eu consigo fazer uma tochinha aqui pra nós A gente consegue enxergar melhor aqui embaixo Mano, quando eu quero minério, eu não acho É incrível Esse jogo, ele acaba trolando a gente a todo momento Ó, peraí, ali tem um zumbi Beleza, ali já tem zumbi, então Vou fazer umas tochinhas aqui pra nós, tá Eu aqui em busca da aranha perdida Ah, tem zumbi Mano, cadê os mob, velho? Quando eu preciso? Ó, tem um mocego Cadê, mano? Opa, galera, eu tô ouvindo Calma, eu vi uma aranha Cadê você? Aqui, beleza Tá aqui a aranha Ah, tem o esqueleto junto Ah, ela vai brigar com o esqueleto Vem, vem Tá, ela dropou duas linhas, mano Perfeito É isso que a gente precisa Então tá, esqueleto, para Deixa eu gravar meu vídeo Beleza, galera Então agora eu já consigo craftar nossa vara de pesca Isso aqui foi mais rápido do que eu pensei Então beleza Vamos subir aqui Vamos craftar E vamos começar a pescar aqui nesse vídeo Mano, que da hora Eu deixei minha crafting table por aqui Não foi perto do zumbi Exatamente, mano O zumbi ainda tá aqui Que isso? Tá, pessoal Então vamos chegar aqui Beleza Passou desse jeito E vara de pesca concluída, mano Essa aqui eu acho que foi a parte mais difícil desse vídeo Então tá, vamos subir aqui Vamos voltar para o laguinho E vamos começar a pescar os nossos baús E vamos descobrir o que tem lá dentro Vamos ver isso aqui agora, mano Isso aqui vai ser legal Ó, beleza Tem um laguinho aqui Tem outro laguinho na frente Eita, caiu sem querer Mas eu vou naquele lago gigante, mano Ó, beleza Pessoal, vamos começar aqui a nossa pescaria Eu espero que funcione, né? Que eu não tinha testado antes Vamos lá Beleza Aí tá aqui boiando Tá Tem que pegar alguma coisa Tá indo Pegou Ahn Era pra acontecer isso mesmo? Pessoal, calma aí Me falaram que ia cair baú Só que não tá caindo baú E eu peguei isso aqui Era isso mesmo que era pra vir? Vamos tentar de novo Ó, tá vindo alguma coisa Beleza, funcionou Mano, que da hora Como deu pra ver Eu acabei de pescar um baú Eu adorei a animação, cara Ele veio meio que pulando, girando, não sei E vamos ver o que tem dentro desse baú Nossa, mano Isso foi uma coisa roubada Tá, pessoal Aqui tem... Não, não é tão roubada assim não, né? Mas tem aqui Spawnar aquele village como é assim antes Que não serve pra nada E tem livro encantado Mas não tá dizendo sobre o encantamento? Mas qual encantamento? É só um livro encantado? Tá Esse primeiro baú que eu pesquei Eu não gostei muito, não Pelo menos foi o pedra Tá Eu quero ver aqui, mano Se eu consigo pescar Um baú Que ele venha com diamante Ou elytra Ou um beacon Já imaginou? Ia ser da hora, mano Olha que da hora Esse novo sistema de pescaria aqui do jogo Isso aqui tá muito incrível Ó, beleza Tá vindo alguma coisa ali de novo Tá Espero que seja o baú Puxei Tá Mais um baú E... É, pessoal Eu pensava que esses baús aqui, mano Ia vir com coisa boa Mas eu tava vindo com as porqueras aqui, mano Vamos continuar pescando? E bora ver se consegue coisa boa Aí por enquanto eu tô com isso aqui, ó Picareta de ouro Ouvinho de... De troca Que não vale a pena Tá, beleza Mais um baú É... Nossa, mano Pessoal, esse aqui Veio cinco spawners Velho, incrível Incrível Com isso aqui, mano Eu posso fazer a seguinte coisa, ó Eu vou colocar aqui, ó O spawner no chão Nossa, mano Vai ser um spawner de porco Beleza Com isso aqui, galera Eu já consigo comida infinita Aqui no jogo Com esse spawner de porco Muito da hora Inclusive eu tô com fome Vou até fazer uma fornalha Aqui pra mim esquentar essas carnes, mano Que eu tô morrendo de fome Tá, ué Nossa, eu pensava que era cobostone Mas não era pedra infestada Então eu não consigo usar isso aqui Pra fazer uma fornalha Aí, beleza, mano Tem aqui, ó Spawner de porco Eu também posso fazer um spawner de... De passarinho Olha aqui, ó De passarinho E também, galera Tem como fazer um spawner Daquele village viajante, mano Olha que maluquice Tá, beleza Esse terceiro baú Ele já começou a deixar as coisas mais interessantes, hein Tá, vamos ver aqui o quarto baú O que ele tem a dizer pra gente Tá, beleza Mais um baú Nossa, mano Galera, espada de nederito Mano, sério Muito, muito roubado E aqui também tem umas botinhas Já que eu tô pelado aqui nesse mundo Tranquilo Mano, que negócio roubado, cara Sério, sério Tô adorando aqui esse baú Vem muita coisa boa Tá, pessoal Eu tive uma ideia aqui Que é o seguinte, mano Como vocês estão vendo Tá demorando muito pra pescar, né E nem sempre vem coisa boa Então vamos fazer o seguinte E vou me dar aqui um efeito Que é o efeito de sorte Que eu... Que eu... Eu não sei nem pra que isso é a verdade Vamos ver se funciona Vou me dar aqui, ó Efeito Beleza Sorte Vou botar aqui, ó Muita sorte Que é esse aqui Vou deixar por muito tempo Beleza Tô com o efeito de sorte E outra coisa que eu quero fazer É encantar aqui essa varinha Pra não demorar muito pra pescar Quero pescar muito baú Muito baú Depois eu vou botar com vocês Abrir cada um deles E ver o que tem dentro Beleza É basicamente essa aqui a ideia Eu vou me encantar aqui Meio que essa varinha Quão encantamento que a varinha pode ter, pessoal Eu acho que é sorte do mar Beleza Vou colocar 999 Tá Ah, não aceito Só aceita 3, tá Também é a de isca Acho que pode ser 5 Tá, beleza Eu coloquei aqui, ó Sorte do mar Isca Inquebrável E remenda Tá faltando alguma coisa? Eu acho que tá faltando Mas não sei o que é Enfim, galera Vamos pescar aqui Vou pescar muita coisa Depois vamos voltar Abrindo cada um delas E bora ver o que vai acontecer, hein Vamos lá, então Vamos lá Vamos lá, então Vê aí, pessoal Como deu pra ver Eu fiquei uns 5 minutinhos pescando E eu consegui esse tanto de coisa aqui, mano Que foi, deixa eu ver aqui, ó Que já tem 9 Aí 10, 11, 12 12 baús pescados E eu duvido nenhum Deixei pra ver junto com vocês Eu tô aqui, cara No modo criativo Porque por algum motivo Naquele mapa O negócio pode funcionar Eu tive que criar outro E tô no criativo, beleza? Então vamos lá ver aqui Cada baú O que tem dentro, tá Vamos começar por esse daqui Esse daqui Tá Esse aqui tá mais ou menos, mano Esse capacete é legal Que a gente consegue É respirar na água com ele Vamos ver aqui Que esse capacete faz É, a gente fica com respiração aquática Durante 9 segundos É basicamente isso Tá, esse aqui Até que veio legalzinho É bom pra começar o jogo Mas não gostei muito, não Vamos pra esse Pior ainda Pensar que o balvinho é lotado, mano Esse aqui veio, sei lá Pela metade Tá, esse aqui É, esse aqui veio mais ou menos, galera Deu aqui armadura pra gente E umas bigornas já quebradas Basicamente, mano Deixa eu ver quanto Sei lá O dano que ela aguentaria tomar Vou colocar aqui em cima da árvore Tá, ela aguenta É, beleza Mas já veio um pouquinho quebrada Já não gostei Então esse aqui já abri Esse aqui também Esse aqui também Por enquanto, nada de bom É, galera O negócio tá complicado É, até esse aqui Até que veio legalzinho Tá Ah, não Ah, não Não Pronto, beleza Finalmente uma coisa boa, mano Aqui tem nederito Também tem pá E balde de leite É, pessoal Mas pra falar a verdade Eu não gostei muito Desses baús, não, mano Tava preferindo o baú Do mapa anterior Que eu tava gravando Que negócio maluco, mano Mas, pessoal É basicamente isso, mano Minecraft Mas a gente consegue pescar baú Com esse datapack Eu achei muito legal A ideia é muito criativa, mano Seria legal se isso aqui Realmente tivesse no jogo, né, mano E até que faz sentido Não ter muita coisa OP Porque é a coisa que tá no fundo do mar Então não tem muita coisa útil Tá entendendo? É, pessoal É isso, mano Eu espero que você aí Tenha gostado desse vídeo E se gostou Sabe o que fazer Deixa o like Se inscreve, beleza? Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo Fui! Lembro do passado Só consigo mergulhar Tanta alegria Não consigo controlar Cada invenção Cada criação Quebre os limites Pois é a imaginação Aprendi que nada é impossível Nessa vida Se tá dando errado Mude o seu ponto de vista Não perca o sentido Se manter no caminho Pois o foco foi mantido Complicado aos inscritos Tanta alegria Criado